Os palestinos apresentaram nesta quinta-feira um primeiro dossiê para convencer o Tribunal Penal Internacional a abrir uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por Israel. O TPI abriu uma análise preliminar para determinar se há evidências suficientes para iniciar o processo em janeiro deste ano. As informações fornecidas pelo Estado da Palestina, a Comissão de Inquérito e as organizações da sociedade civil só podem levar à abertura de um inquérito no menor tempo possível. O dossiê abrange dois casos. O primeiro é sobre os supostos crimes cometidos em Gaza no conflito que, em 2014, matou 2.200 palestinos na maioria civis e 73 israelenses, a maior parte soldados. O segundo trata da chamada colonização israelense na Cisjordânia ocupada. Em um comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou os palestinos de tentar manipular o Tribunal Penal Internacional em um episódio que classificou como armadilha.